A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, bem-vindos a todos. Que esta bela reflexão que vamos fazer nos leve a confiar cada vez mais na Misericórdia do Senhor. Cantarei as Misericórdias do Senhor O tema que vamos tratar hoje é da Misericórdia do Senhor, de Deus. O Papa João Paulo II dizia Imagina quanta necessidade da Misericórdia de Deus tem hoje o mundo. Na Misericórdia de Deus, o mundo encontrará a paz e o homem a felicidade. Comecemos por refletir sobre as palavras de Jesus, a irmã Josefa Menéndez sobre a Misericórdia. Mas perguntamos quem era esta irmã Josefa Menéndez. A irmã Josefa Menéndez nasceu em Madrid a 4 de Fevereiro de 1890 e entrou no noviciado da Sociedade do Sagrado Coração, na França, no dia 4 de Fevereiro de 1920. Tinha, portanto, 30 anos. Foi rapidamente objeto de revelações divinas, como será mais tarde Santa Faustina com uma missão especial. Fazer conhecer ao mundo inteiro o amor universal à Misericórdia e à Misericórdia infinita do Coração de Cristo. Faleceu no dia 29 de dezembro de 1923. Só três anos de trabalho, digamos, com Jesus. O Cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, em 1938, autorizou a publicação de um livro da irmã intitulado como um apelo ao amor. Foi, também, posto na internet. Não sei se ainda estará. Jesus fala-lhe assim, O mundo ignora a misericórdia do meu coração. Quero servir-me de Ti para fazer conhecer a minha misericórdia. Não tenha medo do meu coração. Eu quero perdoar. Não tenha medo de mim. Mesmo se carregados de horríveis delitos, de horríveis crimes, eu perdoo a quem se refugia em mim e quero enchê-lo de benefícios e não o separo dos outros. Diz aos Teus irmãos que pervaricaram que eu espero por eles para apertá-los ao meu coração. Não os rejeitarei, mesmo que estejam cobertos de pecados. Confiem-me em mim. Creiam na minha misericórdia. Esperem tudo da minha bondade. Não dividem do meu perdão. Não duvidem do meu perdão. Não pensem que não há mais salvação para eles, que não os amem como antes. Eu derramei todo o meu sangue por eles. Tenho sede de amor e a minha alegria é perdoar. As almas que caíram podem adquirir a candura primitiva no sacramento da reconciliação. Quanto nos consola esta afirmação de Jesus. Não há culpa que eu não perdoe. Basta que me digam Jesus. Basta que lançem um olhar para mim. Pouco me importam as vossas fraquezas. O que é que eu quero? É amor. É confiança. O amor não se cansa e a misericórdia é um fogo que não se extingue. Fazei conhecer as almas até a que ponto o meu coração as ama e as perdoa. É como me compraso delas quando, depois das suas queiras e os seus pecados, vejo no fundo do seu coração o desejo de me dar gosto, de me consolar, de me dar glória. A humildade é em reconhecer a sua fraqueza e a confiança em mim é que me glorifica. Refugiai-vos no meu coração. Pouco me importa a sua fraqueza. Farei conhecer que à medida do meu amor e da minha misericórdia para como as almas caídas não têm limite. Deseja perdoar, deseja repousar em perdoar. Estou pronto a recebê-las nos meus braços. Não tenha medo de mim. Sou eu o seu Salvador e Pai. Tudo será um sinal vivo da minha misericórdia, pois, se por ti, miserável, tenho tanta predileção e amor, quanto mais para as almas mais generosas. Que as almas não tenham medo de mim, não tenham, mas tenham confiança em mim. A minha ternura aumenta. Se depois das faltas oquedas se entregaram ao meu coração, arrependidas e humilhadas. Então eu perdoo e amo-as sempre. As minhas almas não me temam. Os pecadores não se afastem. Refugiem-se em mim. Recebê-las aí com amor terno e paterno. Logo que uma alma se lança aos meus pés e implora misericórdia, eu esqueço todos os seus pecados. Corro atrás dos pecadores, não para castigá-los, mas para os perdoar. Vem, Sua infinita misericórdia. Não temas, não Te punirei, mas amartiei com maior ternura. Lavarei as Tuas misérias no sangue das minhas feridas. A Tua nova beleza será a admiração do Céu e o meu coração descansará em Ti. Sei que estáis cheios de misérias, mas nem por isso eu retiro de Vosso o meu mais terno olhar. Vim de pedir alívio pelos Vossos sofrimentos e encher-Vos-ei de novos benefícios. Não temas. Se grande é a Tua miséria, maior é o meu amor por Ti, e sobre a Tua fraqueza trabalhará a Minha força. Se estás nas minhas mãos, tu que podes ter medo. Não duvides de Mim, nem da Minha bondade e do amor do meu coração. Eu estou contigo, não tenhas medo de nada. Meus irmãos, que palavras aminimadoras! Se entre em nós houver umas almas que pelos seus grandes pecados duvido do perdão de Jesus, não se esqueça destas palavras que ouviu. Arrependa-se, peça perdão, confesse os seus pecados e será perdoada para sempre. Amém.